A partir de quando é possível ver uma gestação pela ultrassonografia? Aqui nós estamos vendo um útero, reparem. É bastante comum a paciente ver exame de urina positivo, porque os testes de urina hoje são muito sensíveis. Então, descobre-se a gestação pelo exame de urina, testes de farmácia, até 4 dias antes da menstruação. E aí a paciente muito ansiosa, ela vai, quer fazer o médico, vai no médico, pede para o médico um exame de ultrassonografia para detectar se realmente está grávida, se não está grávida, se está dentro de outro, se não está. E a imagem inicial que a gente vê aqui, com alguns dias de atraso menstrual, em 3, 4 dias de atraso menstrual, a gente vê isso aqui. O útero retrovertido e a gente vê também o endométrio. O endométrio é aquela parte que desce para a menstruação. Esse aqui é o endométrio, reparem. Essa é a parte mais clara dentro do endométrio. Se nós prestarmos mais atenção, a gente vê, dentro do útero, uma pequena área mais escura aqui, no meio do endométrio. Essa é a gestação inicial, é o implante inicial do embrião. Se nós formos medir isso aqui, vai dar quanto? Então, 2, 3 milímetros, um pouco mais de 2 milímetros vai dar isso aqui. Dá para ter certeza que é uma gravidez? Não, não dá para ter certeza que é uma gravidez. Tem que esperar mais alguns dias para poder ver. E aí, o que a gente faz? Pede o paciente repetir o exame em alguns dias, 2, 3 dias, aí sim aparece o embrião, o útero com o saco gestacional, repara. Aqui nós estamos vendo o útero, esse aqui é o útero, saindo do útero para cá, o endométrio, essa parte mais homogênea, clara aqui, mais na região central do útero, é uma camadinha bem suave, soft, que está lá dentro, cheia de vasos, cheia de glândulas, esperando ele chegar. Aí na hora que ele chega, ele gruda aqui dentro. Esse aqui é o saco gestacional. Ops, vou desenhar um pouquinho mais forte aqui. Ah, então posso dizer, é uma gravidez tópica. Como ainda está em uma fase muito inicial, não se consegue ver ainda o embrião, o nenê. O nenê está se desenvolvendo aqui dentro. Porém, ele ainda é de tamanho microscópico, por isso não é visível. Então tem que se esperar até seis semanas. Com esses equipamentos, hoje em dia já dá para ver com cinco semanas e seis dias, já é possível ver a vesícula vitilínica, o embrião e os batimentos cardíacos. é possível ver. Então, é preciso ter um retardo de ovulação de mais ou menos 14 dias, 13 para 14 dias de atraso menstrual. Desde que a mulher tenha ovulado e engravidado no décimo quarto do dia. Nessa fase ainda, calma, calma, vai pedir mais para frente. Porque a chance de não ir para frente, ela existe. É variante de 10 a 20%, alguns falam 15%, outros falam mais de 20. Depende da época, de quantos meses, de quantos anos a mulher está. Quanto mais nova a gestação, quanto mais nova a gestante, menos de 20 anos, menor o risco. Quanto mais para cima de 35 anos, o risco de perder, ele é um pouquinho maior. Essa gestação aqui, ela está de 5 semanas. Como a gente sabe que está de 5 semanas? O aparelho, ele dá a idade gestacional. Por esse diâmetro aqui, quer ver? Tirando os diâmetros da idade gestacional aqui, dá para calcular a idade gestacional aqui. 5 semanas e 1 dia, ele está dando a máquina aqui. A máquina está dando 5 semanas e 1 dia, baseado nesse diâmetro que eu tirei daqui. Esse é um cálculo aproximado, viu pessoal? Enquanto não tem o embrião, você pode usar como parâmetro esses dados aqui. Mas sabendo que, o principal, é quando vê o embrião, o nenê com o coração batendo, aí então ele sabe exatamente qual é a idade gestacional. Correta? Esse endométrio, quando não tem o nenê ainda, ele fica bem grosso, o endométrio. O endométrio, esse aqui, quer ver? Esse aqui é um útero, reparem de novo. Esse é um útero que está esperando o embrião chegar. Esse aqui é tudo dentro do metro, certo? Essa é a camada que vai chegar ao... É como se tivesse uma terra bem preparada, úmida, cheia de nutrientes, assim que o óvulo chegar, ele pá, já grudar. E aí então, o embrião vai se desenvolvendo aqui dentro, vai aparecendo a primeira vesícula vitelínica, e depois aparece o embrião. O embrião já é visível a partir de 2,5 milímetros, mais ou menos. Com 2,5 milímetros, 3 milímetros, já dá para ver o embrião, o coração do embrião batendo. Então, enfim, ele vai crescendo e vai ocupando os espaços, o líquido vai aumentando e aí vai se desenvolvendo normalmente a... a... A japinha petróspoa mostra um útero com 1 entre 3 semanas de gravidez. É... Essa é uma gravidez entre 1 e 3 semanas de gravidez. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. É... Essa é uma situação entre 1 e 3 semanas de gravidez. Mais para 3 semanas de gravidez, né? Que o ovo, 1 com 1 semana, o ovo só fecundou. E ele tem que carregar através da trompa e grudar dentro do útero. Quando ele gruda, começa a crescer, ele fica desse jeito aqui, ó. Estão vendo os nenenzinhos aqui, ó. Olha que gracinha os nenenzinhos. É sempre gostoso ver esses nenenzinhos assim, né? Olha que coisinha linda. Esse nenê aqui está com 10 semanas, viu? Eu digo para vocês que é bonitinho ver o nenê com 10 semanas, com 13, com 22 e depois também com 28 semanas para ver o 3D. Reparem aqui, nós estamos vendo um nenê de 10 semanas e 6 dias. Quase vão as semanas. Ó. A cabeça, o tronco, as perninhas, as precinhas, né? O coração está batendo nessa região aqui, sim. E o tamanho da cabeça até a moleira, 3,2 centímetros. 10 semanas e 6 dias. É apaixonante, não é apaixonante a gente ver isso aí? Imaginem quando é seu filho você ver assim e vem mexendo e vem bracinho e vem ele crescendo. É super interessante. Aline pergunta aqui, doutor, luta de 5 semanas em 3 dias, dá para ver? Dá para ver aquela bolinha que eu mostrei para vocês lá, só o saco estacional. Temos um comentário internacional aqui, doutor. Pois não. A Helena fala assim, saudações, doutor, eu sou a Helena de Moçambique e admiro a forma como o senhor explica. Fica tudo bem explícito, acredito que está qualificada para treinar os mais profissionais que trabalham na mesma área. Bless. Bless, obrigado. Moçambique, como é o nome dela mesmo? Helena. Muito obrigado, Helena, de Moçambique. Compartilhe com seus colegas, nós temos aqui um canal específico que nós ensinamos detalhes um pouco mais técnicos. A gente procura fazer o mais simples possível para o público em geral. Porém, algumas coisas um pouco mais complicadas a gente já tenta jogar para os médicos mesmo. E pode ser interessante a gente trocar experiências. Quem é dono da verdade? Às vezes uma coisa que a gente mostra de um jeito e o outro de outra maneira. Enfim, é sempre enriquecedor a gente conversar com outras pessoas. Em especial, pessoas de outras nacionalidades. Então eu convido você a mostrar o nosso canal e ele mandar um recado para nós através do direct ou através do e-mail para a gente poder trocar mais figurinhas. E naturalmente melhorar o nosso atendimento, poder fazer com que mais pessoas possam ter informações a respeito dessa coisa tão legal que é a gestação. muito obrigado pessoal pela companhia. Foi muito legal. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez obrigado. Até a próxima transmissão.